Muito boa tarde, senhores jornalistas, permitam-me que comece por vos dizer que estou hoje acompanhado pelo senhor subdiretor-geral de Saúde, em virtude de um compromisso de agenda da senhora diretora-geral. Muito obrigado, senhora subdiretor, pela sua vinda. Obrigada. Pedimos também desculpa pelo atraso da divulgação do boletim, que poderei dizer que terá a partir de hoje também um novo modelo com um maior detalhe e foi essa um pouco a causa deste atraso. Conforme o relatório epidemiológico que será emitido dentro em breve, registam-se hoje 2.362 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 302 que no dia de ontem, cerca de 15%. Registam-se 29 óbitos que lamentamos e expressamos sentidas condolências às respectivas famílias. E, finalmente, verificam-se 22 casos de recuperação. Direi também que está em curso a operação de repatriamento dos passageiros do navio que se encontra escalado no porto de Lisboa. Falamos de cerca de 1.338 passageiros que não saíram do navio desde que este escalou no porto de Lisboa. Destes passageiros, 27 cidadãos, 20 portugueses e 7 com autorização de residência, foram testados para Covid-19. Um dos portugueses testou positivo e encontra-se no seu domicílio em vigilância ativa, com contacto direto pela Autoridade de Saúde Local. Quanto aos demais passageiros, está em curso uma operação de repatriamento de cerca de 1.000 passageiros com diferentes voos e que decorre com as necessárias medidas de segurança e de saúde pública. Importa esclarecer que esta operação aérea não é financiada pelo Estado português. Lembrar que Portugal não é também o único país a procurar equipamentos para fazer face à epidemia. Todos os países estão a procurar soluções no mercado. Conforme o Sr. Primeiro-Ministro teve a oportunidade de ontem referir, estamos a desenvolver os procedimentos necessários para a aquisição de 500 ventiladores na China, que chegarão progressivamente até meados de abril, para além dos vários donativos que, desde já, reconhecidamente agradecemos. Por outro lado, estão também encomendados 280 mil testes e esta semana chegarão ainda 80 mil testes. Direi também que foi ontem publicada a Norma 4 de 2020, que altera o paradigma de abordagem do doente com suspeita ou infecção por Covid-19. Trata-se da preparação do sistema de saúde para uma nova fase, a fase de mitigação da pandemia por Covid-19, e que produzirá efeitos a partir das zero horas do dia 26 de março. A norma preconizará uma abordagem que implicará a criação de, pelo menos, uma área dedicada a Covid-19 em cada agrupamento dos centros de saúde. Apesar disto, preferencialmente as pessoas com sintomas devem fazer um contacto prévio com o SNS 24, como vem acontecendo. À medida que a situação epidemiológica evolui, a linha de apoio ao médico, conhecida por LAM, vai-se tornando redundante, o que poderá levar, gradualmente, à libertação destes médicos para outras frentes de combate à epidemia, num processo que, como sabemos, é dinâmico e é ajustável e proporcional à evolução da própria fase epidémica. Para a gestão de doentes em autocuidados e ambulatório, será também implementada uma ferramenta de suporte aos profissionais de saúde, dos cuidados de saúde primários, e às equipas de saúde pública, e às autoridades de saúde, que asseguram o seguimento clínico, efetivo, e as medidas de saúde pública adequadas aos doentes com suspeita ou confirmação de Covid-19. Sobre este teor técnico e conceptual desta norma, o Sr. Subdiretor-Geral poderá também acrescentar algo mais. Todos reconhecemos que a situação atual impõe a adoção de medidas robustas que sacrificam a normalidade do nosso cotidiano. Um sacrifício que só terá efeitos se todos fizermos a nossa parte, cumprindo as determinações das autoridades de saúde e das forças e dos serviços de segurança. Este é, portanto, o tempo de cerrarmos fileiras, de cada um continuar a fazer a sua parte, porque, de facto, somos todos agentes de saúde pública. Muito obrigado. Ficamos agora ao vosso dispor. Em seguida, o senhor se está gestando, o senhor se deve no tal formular a todos, eu pergunto que... O senhor se está gestando, o senhor se deve no tal formular a todos. Todos temos problemas técnicos. Todos temos problemas técnicos. Até aqui a assessora do Ministério. Boa tarde mais uma vez a ambos, a senhora Felgueiras para a RTP. Eu vou pedir desculpa a ambos, mas eu julgo que o país e o momento exige que nós vos façamos mais perguntas do que aquelas que nos são permitidas e pedia desde já esta tolerância para perguntar de imediato três grandes grupos de questões. Em primeiro lugar, efetivamente esclarecer o país de quantos testes é que estamos a fazer por dia e quanta capacidade existe, porque ouvimos na semana passada ser dito aqui mesmo que era possível fazer 9 mil testes por dia, ontem o Sr. Secretário de Estado disse 4 mil testes por dia, à noite o Sr. Primeiro-Ministro disse 30 mil testes por dia e portanto é preciso olhar para os dados e ver com muita clareza que entre 20 de março e 22 de março foram feitos cada vez menos testes, 2.122 passamos para 1.895 e a verdade é que cada vez temos mais casos. Olhando também para isto, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de saber quantos dos mais de 11 mil casos em vigilância fizeram efetivamente testes e se na sua perspectiva não é grave que não fazendo testes nós não saibamos efetivamente quais são as cadeias de transmissão entre hospitais e lares. Temos cada vez mais casos de transmissão entre lares e hospitais e eu gostava de perceber que medidas de contenção estão a ser aplicadas e se não lhe parece que é urgente fazer cercos sanitários a estes lares e perceber se há alguma forma de travar o aumento de casos entre pessoas mais velhas. E por falar em pessoas mais velhas e julgo que também nos vai dar esse detalhe e espero que nos dê, quem são efetivamente as vítimas mortais? 29 mortos hoje, quem é que são estas pessoas? São pessoas que estavam em lares, que idades é que elas tinham? Não estamos a falar de muitos mortos, Sr. Secretário de Estado, graças a Deus, para já são 29 mortos, não estamos na catástrofe de Itália, mas o país precisa de saber quem são estas pessoas. Obrigada. Muito obrigado. Eu queria lhe dizer que estamos todos a falar a mesma linguagem. Às vezes avaliamos os números de ângulos e de perspectivas diferentes, mas estamos todos a falar da mesma linguagem, agentes do Governo, e estamos a falar e por vezes quem está do outro lado faz uma avaliação de acordo com o ângulo de onde olha os números, mas estamos todos a falar nos mesmos números. Quando o Sr. Primeiro-Ministro diz, e bem, que temos um estoque de 30 mil testes por dia, de facto, temos um estoque de 30 mil testes por dia, estamos a falar de uma ordem de dimensão e de uma escala. E perceber que um estoque é algo que o país tem e que tem que racionalizar, e que durante um dia pode, em função daquilo que são as necessidades e daquilo que são os critérios de racionalização, e eu digo racionalização, não de racionamento, é importante que se extingam estas duas palavras, racionalização, é importante que se perceba quais são aqueles que devem fazer estes testes. Quando falamos que temos uma capacidade diária de testagem de 4 mil, por volta de 4 mil testes, e que estamos a testar cerca de 2 mil, 2 mil e 300 testes por dia, estamos a dizer que temos uma capacidade de testagem por dia, ainda assim, efetivamente, dentro deste critério de racionalização, superior àquele valor de que estamos efetivamente a testar por dia. Para ser claro, o que o Sr. Primeiro-Ministro disse ontem, e muito bem, temos um estoque de cerca de 30 mil testes por dia, estamos realmente a realizar cerca de 4 mil, ou podemos realizar cerca de 4 mil testes por dia, embora estejamos a testar ainda menos do que isso. Mas deixe-me dizer-lhe que eu penso que é essa a parte muito mais importante para os portugueses, porque, para além destes números, é preciso perceber que há aqui uma capacidade de olharmos para a frente. E também, aproveitando aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem disse, estamos a adquirir cerca de 180 mil testes, temos cerca de 180 mil testes já encomendados, 80 mil dos quais se chegarão até ao final da semana, o que nos dará, de facto, uma grande capacidade de reforço nestes testes. É preciso entender que tem que haver um racional, e eu depois já darei a palavra também ao Sr. Subdiretor-Geral para falar sobre esta matéria, mas tem que haver um racional para se testar. Nós não podemos fazer um rastreio populacional de 10 milhões de habitantes, não há capacidade para isso, como é óbvio. E, portanto, tem que haver critério, um critério racional para se poder testar. E perceber também que esse critério racional vai ao encontro daquilo que é a evolução do próprio surto, aquilo que é o dinamismo do próprio surto. Se calhar há uma semana atrás não se punha a questão dos lares e das residências, como muito bem disse, e se calhar a partir desta semana coloca-se essa questão de também testarmos pessoas que estão em lares e que estão em residências. E, portanto, é preciso que percebam, e pedimos essa ajuda para poderem difundir este dinamismo e a nossa adaptação a este dinamismo, que, de facto, muitos destes critérios poderão ser adaptáveis e poderão evoluir de semana para semana. Também me perguntou, perdi-me agora um pouco com as perguntas. Eu aproveitava para perguntar uma coisa. Se, efetivamente, o país tem que começar a fazer 4 mil testes por dia, porquê é que, Sr. Secretário de Estado, só estamos a fazer 2 mil, estamos a poupar? Não, não estamos a poupar. Deixe-me dizer, nós não estamos a poupar em testes, nós não estamos a poupar em alocação de recursos financeiros, não estamos a poupar em nada. Estamos a fazê-lo de uma forma séria, responsável e racional. E, portanto, queremos continuar a fazê-lo e, como lhe estou a dizer, tem que ser feito de uma forma adaptável àquilo que é a evolução do próprio surto. É evidente que se os casos começarem a aumentar, é evidente que se a estratificação dos grupos de risco for bem definida, nós temos que avançar para testagem, provavelmente com maior número e, provavelmente, de acordo com a estratificação de grupos de risco. E é isso, exatamente, que também esta norma, que é uma revogação da norma 2 e que produzirá efeitos a partir das zero horas do dia 26, também já faz. Já há uma nova adaptação à evolução do próprio surto. E, por isso, o que eu lhe quero dizer e pedir-vos mais uma vez esta ajuda é para difundirem aquilo que nós, com tranquilidade e com serenidade, estamos a fazer, tentando transmitir esta responsabilidade que é de fazermos uma avaliação diária, semanal, a este evoluir deste surto. CMPV? Francisco Agnesio, jornalista da CMPV, ao serviço também da SIC e da TVI. Se não existe esse racionamento que está... Não é racionamento, eu não falei em racionamento, falei em racionalização. Certo, mas se não existe um racionamento, e esta é a palavra que eu quero utilizar, se não existe o porquê de os profissionais de saúde não estarem todos a ser testados, porque há uma norma da Direção-Geral da Saúde que diz que os que têm baixo risco de contágio, mas que não usam proteção individual, até porque não existe. Tenho aqui informação, aliás, denúncia do Hospital de São José e também do Hospital de Setúbal, que estão a fazer, inclusive, apelos nas redes sociais para que as pessoas façam donativos, e estes donativos também para comprar material de proteção individual e de outros mantimentos. Portanto, se não existe este racionamento, o porquê dos profissionais de saúde não estarem testados? Tal como a minha colega tem outras questões também, até porque não respondeu à questão dos lares, portanto, há mais de 100 mil idosos em risco que estão nestes lares, residências, que medidas é que vão ser tomadas para garantir que não existem mais infecções, que não existem mais óbitos? Porque, por exemplo, pegando nas funcionárias, elas entram e saem todos os dias, andam de transportes públicos, portanto, que medidas em concreto é que vão ser feitas nos lares? Olha, não sei se reparou que creio que no princípio da semana passada foi uma das questões que eu abordei com maior premência e com maior viamência foi logo a questão dos lares, porque sentimos que essa é, de facto, uma população muito vulnerável e é uma população de risco, porque, para além da idade, associa com a morbilidade, são doentes diabéticos, hipertensos, muitas vezes imunodeprimidos, insuficientes cardíacos e, portanto, de facto, logo no início da semana eu chamei a atenção para essa matéria e depois veio a revelar-se que era, de facto, uma matéria com muita acuidade e, por isso mesmo, nós também estamos a adaptarmos a esta evolução, como lhe estava há pouco a dizer e, por isso mesmo, também, a norma que vai produzir efeitos a partir das zero horas do dia 26 também já tem como um dos critérios de prioridades e posso ler-vos para dizer hipcisverbis o que diz a norma, doentes em situação de maior vulnerabilidade, tais como residência em lares e unidades de convalescência, ou seja, passa também a ser um dos critérios de prioridade, porque sentimos que esta população mais vulnerável tem que ser defendida e, tal e qual, como os profissionais que trabalham com esta população. Relativamente aos equipamentos de proteção individual, como sabe e como lhe disse também a semana passada, distribuímos cerca de 150 mil EPIs, estamos a fazer um reforço no mercado nos voos que vão sair durante esta semana para trazer mais equipamentos de proteção individual. É evidente que, quer em profissionais de saúde, quer em doentes que possam contactar com estes grupos de risco, poderá e deverá haver uma prioridade na distribuição destes equipamentos de proteção individual e, portanto, estamos também a trabalhar no fundo de acordo com aquilo que são as recomendações da própria SEDC e isso conforta-nos porque é não só uma atitude nacional, mas como está em convergência com a atitude de organizações também internacionais. Mas não respondeu à questão dos profissionais de saúde que não estão a ser testados e já agora acrescento também a questão dos funcionários dos lares que estiveram em contacto com casos confirmados que também não estão a ser testados e há também quem o faça e pague pelo próprio bolso. Portanto, porquê que estas pessoas não estão a ser testadas? Há ou não há um racionamento nos testes? Não há racionamento nos testes. Há racionalização dos testes. E é bom que fique esta atitude bem perentória. Não há racionamento nos testes, não há racionamento absolutamente em nenhum tipo de material. Nós estamos a testar prioritariamente profissionais de saúde, como se sabe, que são sintomáticos. Estamos também a ponderar a hipótese de alargar para profissionais assintomáticos que, de uma forma ou de outra, possam ter tido contactos em cadeia com doentes Covid, tal e qual como também para pessoas que trabalham com estas populações mais vulneráveis, de risco, em lares e em residências de idosos. Estamos também a ponderar essa matéria. É evidente que tudo isto terá que ser feito de acordo com o suporte técnico com evidência científica e, por isso, temos a Direção-Geral de Saúde. Terá que ser feito também, em consonância com a nossa capacidade de aquisição no mercado, como lhe disse, vai ser reforçada esta semana e, por isso, a resposta à pergunta que me fez é esta. Foi exatamente o que eu lhe acabei de dizer. Estamos a testar os nossos profissionais de saúde sintomáticos. Não, não. Está a ser ponderada a questão dos profissionais de saúde que não sentem sintomáticos e que tiveram contacto com doentes Covid-19, poderem também ser testados. Claro que sim. Bom dia, António Neves da Agência Lusa. Queria perguntar porquê que alguns hospitais e maternidades estão a impedir as grávidas de levarem acompanhantes para a sala de partos, o que vai contra as orientações da OMS neste contexto de epidemia. Queria perguntar se isto se deve à falta de equipamentos de proteção e se a DGS vai emitir alguma orientação neste sentido. Doutor Diogo, poderá responder-lhe com mais precisão sobre essa matéria. Mas deixe-me dizer-lhe que nessa matéria das grávidas e dos bebés, eu acho que nós temos que defender essencialmente a grávida e o bebé nesta matéria. E penso que os familiares compreenderão esta medida de algum distanciamento social, ou distanciamento social, mesmo em situações deste tipo. Eu penso que isso tem sido muito bem aceito e muito bem compreendido e penso, na minha opinião, que se deverá manter, porque sabemos que estamos a falar de um determinado período de tempo com limite temporal, que não sabemos exatamente qual é, mas que com certeza terá o seu limite temporal. Mas para alguma questão técnica, o doutor Diogo poderá também responder. Seremos com certeza sensíveis à petição também e faremos uma avaliação da petição, com certeza que sim. Obrigado. Nós estamos a analisar isso e vamos emitir uma orientação sobre grávidas. Eu tenho a impressão que isso será uma medida à letra da restrição de visitas. e que terá sido tomado isso como medida à letra, mas nós estamos a analisar e vamos muito em breve emitir uma orientação sobre esse assunto. Sr. César Sá, se me permitiria, eu voltava aqui a um ponto na questão atrás, só para esclarecer. Uma coisa que me parece importante, que são os testes aos profissionais, aos contactos assintomáticos. Eu não diria profissionais, os testes são uma pessoa assintomática. Os contactos de uma pessoa confirmada que esteja assintomática. O grande problema é que nós sabemos que a pré-incubação desta doença são 14 dias. E o facto de neste preciso momento de estar e estar negativo, não quer dizer que amanhã a pessoa não esteja positiva. E o que nos dará uma falsa sensação de segurança, de que aquela pessoa não foi, não está Covid ou não vai estar Covid positiva. Que segurança é essa que nós só iremos ter ao fim de 14 dias. Levantaram temas importantes como os profissionais de saúde. É verdade, mas efetivamente a realização de testes a contactos, enquanto as pessoas estão assintomáticas, não nos dá nenhuma garantia de que a pessoa não venha a desenvolver e hoje não toma as medidas de proteção e amanhã passa a estar infectada e poder contagiar as outras pessoas. Como todos sabemos, esta doença é uma doença nova. Nós todos os dias estamos a receber novas novidades científicas e, portanto, isto que é verdade hoje à manhã pode não ser. Mas neste momento deixamos aos critérios das autoridades de saúde, quando avaliam os contactos, a decisão de fazer ou não fazer os testes. E se a autoridade de saúde ocupacional de cada instituição decidir que naquele particular profissional é importante fazer o teste, esse teste será feito. Uma nota em relação aos lares, e peço desculpa, Sr. César, está a estar a voltar atrás, mas que me parece importante, atentos, como já foi dito, a problemática, porque são de facto uma população de risco que nos preocupa de forma elevada. Emitimos a semana passada, eu não consigo precisar o dia, uma orientação na qual, para entrar em lares ou para entrar em redes dos cuidados continuados, era obrigatório ter um teste que estivesse negativo. E mesmo assim, e lá está, por uma questão da falsa sensação de segurança que falei, que essas pessoas ficassem 14 dias isoladas das restantes pessoas do lar ou da rede nacional dos cuidados continuados, exatamente para colmatar aqui este período de incubação que sabemos vai mais ou menos até hoje que já existe, tanto quanto sabemos hoje. Boa tarde. Pergunta enviada pelo Jornal de Notícias dos profissionais de saúde que se voluntariaram para ajudar quando estão efetivamente em funções e a fazer o quê. Também gostavam de saber se confirmam que houve uma mutação do vírus quando saiu da China para a Itália, que o tornou mais agressivo. Eu respondo-lhe à primeira questão, e à segunda questão porque é mais técnica, o doutor Diogo. Eu quero lhe dizer que as ordens profissionais foram inexcedíveis na forma como têm trabalhado com a tutela. Dou, por exemplo, dois exemplos, mas podia dar sete exemplos porque são sete ordens profissionais. Dou o exemplo da Ordem dos Médicos, que deu uma bolsa de cerca de 5 mil médicos, dos quais muitos estão a ser aproveitados na linha LAM, em prestação direta de serviços nos hospitais. Uma Ordem dos Enfermeiros, que deu também um número muito alto, cerca de cerca de mil enfermeiros, dos quais também uma grande maioria está a ser utilizada, não só na linha SNS24, como também em prestação de serviços. A Ordem dos Psicólogos, a Ordem dos Nutricionistas. Eu quero dizer que, e quero agradecer e aproveitar o momento para reconhecidamente agradecer a todas as ordens o trabalho inexcedível. Estamos também a aproveitar estas bolsas, no fundo, de acordo com as necessidades, e sabendo que podemos precisar de mais, de acordo com a evolução do próprio surto. E, portanto, também esta forma de gerir estas bolsas tem que ser racional, mais uma vez racional, de forma a que não vamos esgotar os profissionais todos de uma vez. E, por isso mesmo, essa escalada, de acordo com a escalada do surto, temos que ir utilizando os profissionais. Mas, acima de tudo, reconhecidamente agradecer o trabalho das ordens profissionais e destes profissionais que estão, neste momento, a trabalhar. Dizer também que os profissionais, neste caso médicos, que estão a trabalhar na LAM, estão a trabalhar gratuitamente, são voluntários. É importante dizer e também a eles agradecer-lhes. E, como há pouco disse, esta linha LAM, à medida que o surto vai evoluindo e que poderá vir a ser redundante, vai reaproveitar estes médicos também noutras funções. Isso é para nós muito importante e muito obrigado a todos. Bom, em relação à questão da mutação, nesta fase não consigo nem confirmar nem desmentir essa situação. O Instituto Zé Ricardo Jorge está a fazer a genotipagem dos vírus que estão em Portugal, dos casos que estão em Portugal, e penso que em breve teremos confirmação ou desmentir dessa situação. Eu, neste momento, não tenho essa informação. Pergunta enviada pela revista Visão. tendo em conta que a Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Saúde trabalham com previsões, qual a estimativa do número de infectados e de doentes em estado grave, a partir do qual o sistema de saúde fica no limite da sua capacidade? Olha, os cenários são variados. Eu penso que nós temos que planear o pior sempre e esperarmos sempre o melhor. Mas o planeamento deve ser feito de acordo sempre com aquilo que de pior nos possa acontecer. Neste momento, o que nós estamos preocupados é, de facto, em criar condições para responder aos piores cenários. E é por isso que estamos a preparar as nossas instituições, e com as nossas instituições que são os centros de saúde, com novas adaptações, com novos fluxogramas, como a própria norma que há pouco falei irá traduzir, com os nossos hospitais, as nossas instituições de saúde todas, articuladamente, cuidados primários, com cuidados diferenciados, por consintos hospitalares e com cuidados continuados, estarem preparados. Essa é que é, de facto, a nossa grande preocupação, independentemente dos cenários que se possam traçar, até porque os cenários, como sabe, são muito voláteis no tempo. De uma semana para a outra evoluem mais favorável ou mais desfavoravelmente. E por isso o que nós temos que preparar são sempre os piores cenários e é esse o nosso nível de preparação neste momento. Pergunta enviada pela Record TV. De acordo com o estudo da Universidade do Porto, triplicar o número de testes poderia evitar mais de 900 hospitalizações. Aliás, esta foi a política adotada por outros países. Portugal pondera massificar a realização de testes neste momento? Eu penso que a norma que saiu ontem responde a essa questão. A norma alarga muito o número de testes que vamos passar a fazer diariamente. Enquanto até aqui linkávamos os sintomas a uma região geográfica onde a pessoa viesse para fazer testes, a norma passa a indicar e a permitir que se faça testes a todas as pessoas ao mínimo sintoma que apresentem. E é literalmente ao mínimo. Não é ter febre, mais ter tosse. Não. Basta ter febre, basta ter tosse. Portanto, nós vamos, de facto, com a entrada em vigor desta norma, massificar os testes para todos os doentes que sejam sintomáticos e vamos permitir que os clínicos localmente decidam quem queiram e quem não queiram testar de forma livremente. Portanto, não me parece neste momento, e eu percebi que há aqui muita diálogo sobre contenção ou não contenção de testes, esta nossa norma abre a possibilidade de se pedir localmente, de forma maciça, todos os testes que os clínicos assim entendam e nós próprios recomendamos que ao mínimo sintoma de queixas respiratórias ou febre, seja feito o teste. Se você acha que a diferença, desculpa, eu não quero falar com as minhas, mas o número da emergência, eu julgo que devem ter compreensão para isto. Se você já sabe uma questão, eu não tenho que ter cológico e agitado. Quem sabe, a gente não tem que ter cológico e agitado. Onde está, estão lá, são idosos, são pessoas com ventas, entre que idades, morreram em que distritos, em que regiões. É fundamental que as suas respostas sejam mandadas para que, efetivamente, o país saiba o que está acontecendo. Eu percebo, eu percebo a sua... Não, eu percebo. Mas eu julgo que todos nós temos a necessidade de, como pessoas responsáveis que somos, vocês em 99 e quantos novidos, falar-nos sobre o país que está todo em casa e precisa de ouvir as respostas que nós fazemos e que eu compreendo que também registro que é importante que responda a isto. Quem são as 29 vítimas? Acho que é muito importante... O secretário de Estado disse 29. Desculpe, não percebi, desculpe. O boletim, nós acabamos de receber agora, diz 30 votos. O secretário de Estado disse 29. Foi as indicações que me deram da DGS antes de vir para... Porque ainda não tinha sido emitido o boletim e eu tentei ter acesso ao boletim antes da emissão do boletim. Admito que possa ter havido alguma correção, mas, de facto, os dados que me foram dados foram de 29 óbitos. Mas admito que possa haver necessidade de fazer essa correção de 29 para 30, como é óbvio. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acho que têm toda a razão. E acho que isso exige-nos um nível de preparação e de detalhe ao nível do boletim epidemiológico que garantidamente vamos começar a ter. Também espero que compreendam que esse nível de detalhe exige um nível de informação e de recolha de informação muito mais exigente e para o qual nos vamos preparando também gradualmente. Sim, tem razão. Acho que temos que ter, de facto, um nível de detalhe maior. Não lhe consigo agora dizer quem são os 29 mortos, onde é que estão os 29 mortos, ou em que conselho é que está, ou em que terra é que está, porque sabe que a disparidade destes dados é enorme. E, como compreende, muitas vezes há dificuldade por parte dos próprios organismos, da DGS e de outros organismos, de recolherem estes dados. Estamos a aperfeiçoar-nos, estamos a melhorar. Garantidamente que os boletins epidemiológicos e o facto deste hoje ter saído um pouco mais tarde é já um sinal positivo de que se está à procura do maior detalhe e de recolher maior informação e os portugueses, como disse e muito bem, têm direito a ter esse detalhe. Obrigada. Obrigada.